Fala pessoal, tudo bem? Pois é, infelizmente hoje nós não teremos aqui um vídeo sobre review, teste de ferramentas. Talvez é a primeira vez que isso acontece desde que a gente iniciou o canal. E o motivo é porque já tem quase uma semana que eu não tô legal, acabei pegando dengue, agora minha esposa pegou também e a gente tá bem debilitado, né? Então falta ânimo, disposição pra gente conseguir fazer as tarefas do dia a dia e tem que continuar trabalhando, né? Mas, pra não passar batido, a gente resolveu gravar esse vídeo aqui pra poder fazer o sorteio dessa micro-retífica aqui da Greenworks para algum sortudo felizardo que deixou o comentário lá naquele vídeo das micro-retíficas e vamos ver se você vai ser o sortudo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao canal 123Fernando. Então, o presente de hoje é esse kit aqui, ó, a bateria com 52 peças. Claro que eu utilizei ele pra gente fazer os testes, né? Então vão ter algumas peças aqui com uso, mas a maioria delas não, tá bom, pessoal? Carrinho USB, ela é... Falou carrinho. O cabinho USB é uma micro-retífica que funciona a bateria. Conforme nós mostramos lá no último vídeo, né? Onde a gente fez o review. E lá nós comparamos algumas micro-retíficas. Seis no total. Então vamos ver quem é o felizardo que vai ganhar de presente aqui essa Greenworks. Então vou entrar esse daqui, ó. É o vídeo das micro-retíficas. Eu vou pegar o link aqui, a URL desse vídeo. E vou entrar lá no Comment Picker. Que é o aplicativo que vai fazer o sorteio aqui pra nós. Coloco o link daquele vídeo aqui. Filtrar comentários duplicados. Vai ter um vencedor. E aqui nós vamos carregar os comentários daquele vídeo. Vamos ver quantos comentários estão concorrendo. Quatrocentos, quinhentos... Uau! Passou de mil comentários também, ó. Ah, ele filtrou, deu novecentos e noventa e três comentários, tá? Tirando os duplicados. Então vamos lá, façam figas. Eu desejo boa sorte a todos vocês. Vamos ver quem é o sortudo. Um, dois, três e valendo. Olha só quantas pessoas. Os comentários e os nomes vão passando aí. O Felizardo vai ser... Tcharam! Opa! Tiago Brite, 796. Ele escreveu aqui, ó. Realizando sonhos. Parabéns, Tiago. Você é o sortudo que acabou de realizar um sonho aí, ó. E ganhar a sua Greenworks. Vamos entrar aqui pra ver o comentário dele lá no vídeo. Ó, eu ainda não tinha curtido o comentário dele. Tiago Brite, inclusive é um inscrito público do canal. Muito obrigado pelo prestígio, Tiago. Tiago, por favor, manda pra gente um e-mail no contato arroba 123fernando.com.br os seus dados completos pra gente poder mandar seu presente. Você tem 15 dias corridos a partir da publicação desse vídeo pra poder reivindicar aqui seu presente, tá bom? Caso você não entre em contato nesse período, infelizmente a gente vai acabar presenteando outra pessoa aqui do canal. Ok? Ficamos no aguardo, Tiago. Parabéns mais uma vez, viu? Pessoal, a gente tá aqui, tá de repouso, né? Tá tentando aí se recuperar o mais rápido possível, se hidratando bastante. Pode deixar que a gente tá fazendo tudo direitinho. Mas realmente a disposição, o ânimo é difícil. A cabeça dói, fica com aquele miolo solto, sabe? Então até movimentos assim, acaba sendo muito ruim. Por isso que a gente acabou preferindo não gravar o vídeo hoje completo de review. Agradeço a compreensão de todos vocês. Quem quiser dar aquela força pra gente, aproveita hoje pra assistir um vídeo mais antigo aí do canal. Com certeza tem algum vídeo que você ainda não viu aqui do canal. Aí você vai prestigiar a gente assistindo algum produto aí, algum conteúdo que já está pronto, tá bom? Muito obrigado pelo prestígio, pela visita de todos vocês. E se Deus quiser, em breve, a gente tá de volta com um pique total aqui no canal. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço, bom final de semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Obrigado.